É rapaziada, semana de volta nas correrias aqui do Márcio Já fui correr atrás de peste, já fui correr atrás da mangueira que eu tinha deixado semana passada pra arrumar a mangueira do vato Eles não tinham buscado Fui lá buscar hoje, daí soldar o portão lixo quebrado Tem uma sorte, vamos ver se sei soldar Eu não, coisa vai soldar lá Eu acho que eu não sei soldar Só sei fazer cagada Ele vai soldar o portão lixo quebrado a dobradice Aí eu fui lá nos pialas da Chapeação pegar uma letrouza Pra meter sorda Tá lavando o motor do VM O VM não para de vazar o óleo nunca Tu é doido Vamos lá no motorzinho Vamos ver se conseguimos soldar ou não Será que com uma nós conseguimos fazer uma Será que com um eletro nós conseguimos fazer umas bolas de solda ali? Faz, né? Faz, né? Faz, né? Faz, né? Tem que ser só um pipoca aqui Quebrado ali, a dobradiça Aí o nosso soldador profissional vai arrumar Beleza Pegar um negócio pra passar aí pra tirar essa tinta, eu acho Pegar um escovão de aça Nos dogzão Homem, não dá pra um soldador, né? Hã? Não dá? Tem que tomar uma sardinha em cima, né? Aí, ó Nossa Soldador da área aí ficou puto, né? Hã? Aí Te mete com a bola de sorda do homem Melhor soldador aí do TR Cruz Te mete Motorista não é mais soldador, né? Hã? Aqui é serviço de gerais, né? A mão da gambiarra chega a tremer, né? Muito bonito Parece um nó do parque só Tu é louco, cara Mas ficou bom, né? Ficou boa a bola de sorda ali Vamos ver até quando pendurar É, só a piazada não fica se pendurando aí Eles bebem e ficam se pendurando Pô, tem um esbeudo do caramba E aí, ó Ficou zero Tá arrumado o portãozinho Zero, fica aí Agora é só arrumar essas mangueiradas Botar a mangueira do VAP Guardar isso aí já era E tomar uma Tomar uma não Parei de beber Parou? Parei Ontem Tá, rapaziada Beleza Temos aí de novo a ativa Hoje é segunda-feira Que eu não sei que dia é Mas temos aí Graças a Deus minha carteira chegou Já tava agoniado já Se tudo ocorrer certinho Eu vou subir pra São Paulo hoje já E vamos se botar agora Já já Depois de um mês paradinho Só matando cachorro a grita Sem fazer nada Sem gravar pro canal Sem manter os videozinhos pra vocês Olha, tu é louco? Foi tenso Eu já tava entrando em depressão Porque o cara acostumado Tá na correria direto ali Fazendo os vídeos Coisarada Daí o cara parar um mês Fazendo assim Daí o cara só em casa Também não me anima em fazer nada Porque eu não sei o que fazer Daí Não sei o que gravar Coisarada Daí Por isso que eu tinha parado Mas Deus quiser agora Voltar com tudo de novo Voltar com tudo Porque eu não tô vendo parar O sonho ainda não acabou E o cara tem que correr atrás Deu um trabalhinho ali Deu um trabalhinho Envolou Reprovei na No psicotec Mas isso aí faz parte Isso aí só não Não acontece Só não acontece Por isso aí Com quem não tenta Porque quem tenta Tá a risco de tudo Daí Demorou um pouquinho Também pra minha carteira Demorou uns 7 dias Mas deu tudo certo Graças a Deus A carteirinha tá em mãos Depois eu vou mostrar A carteira pra vocês Eu vou explicar Ficou a foto Só por Deus Ai, ai, ai Daí temos aí Vou ir lá buscar Nem sei quem é que eu vou ir buscar Vou ir lá buscar Um motorista Lá no Pavalt Deu o carguinho O carguinho tá aqui em Curitiba Tá descarregando lá em Rio Branco Tá descarregando lá em Rio Branco E nem sei se ia carregar ou não Mas não falou nada Mas criei eu que sim Porque daí ele tinha perguntado A minha carteira Se já tinha chegado Eu falei que ia chegar hoje E chegou Aí graças a Deus Você sabe dia a dia E sabe dia a dia amanhã O cara faz pensando Ah, vai que não dá certo Não sei o que Não faz achando que não vai dar certo Ele nunca vai tentar Porque sempre vai ficar nessa negatividade Ah, eu não vou fazer porque não vai dar certo Eu não consigo Eu não tenho capacidade Isso aí é mentira Porque tudo não tem capacidade Quem conhece minha história Sabe que eu vim da roça Eu morava na roça Trabalhava na roça Da minha família Não tem ninguém caminhoneiro Ninguém, ninguém, ninguém Nenhum E eu fui único Meti Olha aí Vituginha mesmo Nossa, beleza Menti as caras no mundão Cheguei a vir pra Curitiba Pra poder trabalhar em caminhão Pra dar uma mudada na rotina também Mas tem manhã Pau é pau Não podemos desistir Tem dias ruins Tem dias ruins Tem dias ruins Tem dias péssimos Não dá vontade O cara sair de dentro do quarto Nem de acordar nem nada Mas o cara fazer isso é pior Tem que acordar Tem que ir a batalhar Correr atrás do sonho Se tem que trabalhar em caminhão E não consegue ir embora Vai trabalhando em outro lugar Vai se envolvendo com caminhão Se misturando com caminhão Que dá tudo certo O cara só não pode desistir Se tiver força de vontade Vai longe Vai longe Se eu conseguir Todo mundo pode Todo mundo pode Só ter força de vontade Acreditar que vai dar certo E meter a cara Isso aí, olha É uma coisa que só tu pode fazer por você mesmo Tipo, eu posso fazer por mim Eu não tenho como eu fazer isso Pelas outras pessoas Eu tenho que fazer por mim Eu tenho que fazer por merecer Nós temos aí no mundão Não podemos desistir, né? Porque o sonho, olha O sonho nunca acaba E o sonho aumenta Tô só pra pegar Tô só pra pegar o fordinho e dali Meu Deus do céu Ai que saudade Soltou já Tu não é doido? Olha rapaziada Vai se botar Se não se der Eu vou viajar Hoje Tudo certo Vamos dali Pra não levar O fio nele Depressão O fio nele O fio nele Tô só pra pegar o fio nele